No tag de volta, e galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver agora os gols de Grêmio 2 e Concórdia de Santa Catarina 1, um jogo treino que o Grêmio realizou hoje, com os desfalques aí, Soares, Jeromel e Fábio, que não jogaram aí nesta partida, mas tivemos um golaço, um golaço de Carbacho, e aí a gente vai ver agora como é que foi este golaço. E antes, né, gurizada, de começar esse vídeo, quero lembrar pra vocês da PagBet, a PagBet é uma casa de apostas que te dá altíssimas cotações pra vocês irem lá jogar, apostar e ganhar muito, isso mesmo, cara, e no tag, como é que eu faço pra entrar, não tem muito dinheiro? Cara, um real, um real tu já consegue ir lá depositar e já consegue jogar, né, então é muito simples, lá tem suporte 24 horas, caso vocês tiverem aí qualquer dúvida ou precisarem de alguma informação, podem entrar em contato lá, que é suporte humanizado, tá, é uma pessoa que vai falar contigo, então não percam a oportunidade. A PagBet funciona assim, tu acertou lá, mano, já pode sacar no Pix, de forma muito rápida, a PagBet é assim, é simples e fácil, acertou, tá, pago, beleza? Vamos lá, vamos ver como é que ficou aí, esse jogo de Grêmio 2 e Concórdia 1, que, olha, gurizada, o gol do Carbagio me animou, hein, Carbagio e o Cristaldo, olha, pra quem não viu o gol do Cristaldo no treino ontem, né, eu trouxe o vídeo aí, meu Deus, cara, que golasso, esse aí foi o gol do Campas, o gol de pênalti de Hamilton Campas, E daqui a pouco aí vamos ter o gol de Carbagio, esse primeiro gol aí do Campas, Campas que não deve continuar no Grêmio, né, gurizada, pelo menos se conseguir uma boa proposta aí pelo jogador, a ideia é o Grêmio não continuar com ele, pela cota aí, pelo limite, né, de estrangeiros no time. Ah, agora é o gol do Carbagio, olha essa jogada, olha essa jogada e olha o golaço do Carbagio, olha o tapa, olha o tapa, lá onde a Coruja dorme, cara, o Carbagio e o Cristaldo, os dois pegam muito bem na bola, cara, deixou pra eles bater, já era, é caixa, Aí a gente tá muito bem servido, cara, a gente tá muito bem servido aí de, de, de finalizadores ali no meio de campo, e aí foi o gol do Concórdia, que eu concordo, que eu não vi, né, mano, aí, nossa, velho, que que... Boa, meu zagueiro, quase, quase tirou o segundo gol ali, hein, e pelo visto ali no gol é o Adriel, né, ah, tomou-lhe um drible do cara ali que, putz, a primeira tirada ali foi muito boa, hein, eu não tô conseguindo ver quem foi que tirou ali, cara, Eu não consegui identificar, é o Natan, eu acho, eu não consegui identificar quem é o zagueiro que fez aquilo ali, parece o Natan, se alguém puder me confirmar aí, comenta aí nos comentários que eu quero ler aí, se vocês sabem quem foi que tirou aquela bola Beleza, gurizada? Comenta também o que vocês acharam desse gol e qual a expectativa de vocês pra esse Grêmio, com o Carbagio, com o Cristaldo e o Suárez, que ainda nem apareceu ainda nesses jogos treino, e a gente vai ver em breve como é que ele vai jogar de fato, né, é isso aí, tamo junto, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!